Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta sexta-feira. Engenheiro de software robô, lê ischos no GitHub e faz pull requests automaticamente. O RoboAt tenta corrigir cada ischo que ele consegue entender dentro de um repositório. O robô usa o DaVinci, modelo mais avançado do OpenAI Codex, que pode entender e gerar código. As informações são do usuário Guga de Shampos no site TabNews. OpenAI lança a API do DAO em versão beta pública. O sistema permite tanto a criação como a edição de imagens. O custo para cada call da API varia entre 1,6 e 2 centavos de dólar, dependendo da resolução de cada imagem. As informações são do site TechCrunch. Startup do Reino Unido está desenvolvendo videogames para cachorros. Os jogos da JoyPaw estimulam os animais a tocarem os focinhos em pontos específicos de uma tela de toque para receberem petiscos. O objetivo é ajudá-los a terem vidas mais saudáveis. As informações são do site TechCrunch. No Brasil, pessoas com mais de 65 anos são o grupo que mais cresce na internet. Entre 2015 e 2022, o número de usuários dessa faixa etária aumentou em 255% no Facebook, 886% no YouTube, 707% no WhatsApp e 4.937% no Instagram. Esse público deixa de ser uma minoria e agora faz parte de uma parcela significativa do mercado de consumo online. As informações são do site Convergência Digital. Anatel vai exigir que chamadas de cobrança sejam identificadas pelo código 0304, para tentar reduzir ainda mais as ligações por robôs. A agência já havia determinado que chamadas de telemarketing ativo usassem o código 0303, o que reduziu esses tipos de ligação em 45%, desde sua implementação em agosto deste ano. As informações são do site Convergência Digital. Mozilla lança fundo de capital de risco para investir em startups de tecnologia responsáveis. O Mozilla Vengeance já anunciou três investimentos iniciais? Secure Inteligência Artificial Labs, pesquisa bioinformática, Block Party, rede social, e Eilogem, gerenciador de senhas corporativo. As informações são do blog da Mozilla. A Atlassi acredita que sairá mais forte da atual recessão ao contratar funcionários que outras empresas estão demitindo. O atual cenário seria uma oportunidade para contratar pessoas altamente qualificadas, que dificilmente estão disponíveis no mercado. A companhia adicionou 989 funcionários no último trimestre e planeja continuar contratando. As informações são do site The Register. Estas notícias foram extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Para acompanhar estas notícias em formato de texto, inscreva-se no link na descrição.